Vamos conhecer agora o nosso participante. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale dois mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale três mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale cinco mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale dez mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Vamos para a pergunta que vale quarenta mil reais. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil reais. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil reais. Olha, vem aí. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale meio milhão de reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Agora vamos para o arrisca tudo. A última pergunta valendo um milhão de reais. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Parabéns, você acaba de ganhar um milhão de reais.